Música 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 Aquela cachoeira que tinha lá no fundo Ainda tem? Cachoeira? É Não era lá, era aqui? Não, era lá Música 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 Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje eu estou em um lugar muito bonito Especial, hein? Perto da minha casa Tá em condições? Não? Ah, só com um pneu aqui, ó Olha essa aqui Bom, aqui deve ter uma franca Tem, bem grande ali embaixo Como é quarta-feira à tarde Olha só, tá um leve filminho de terror, né? Mas é muito bonito Eu lembro que eu nadava ali embaixo Quando eu era bem pequena A última vez que eu vim aqui eu tinha uns cinco anos E nós estamos indo ali pra ver se ainda existe esse rio, né? Mas tá muito lindo Reformaram tudo Aí, gente, o rio que eu falei Só que já não dá mais pra nadar Eu nadava nesse rio, meu Deus Era tão lindo Era água cristalina Hoje é só um rio mesmo Nossa Como é bom ter lembranças Caramba Será? Por que será que eu lembro que ele era pra lá? Gente, eu lembro desse rio muito bem e tal, né? Assim Mas eu lembro que a correnteza era do outro lado Bem louca, né? Bem louca Que lugar legal Eu quero vir aqui com mais gente Pra fazer um churras de domingo Muito legal É, ele tá mais cheio mesmo, pai Gente, olha esse lugar Que coisa mais linda Se eu achar uma cobra Eu só tô com medo da cobra, só Apenas Brincava, gente, nesse rio Tá me vendo? Tá me vendo? Brincava nesse rio quando eu tinha uns 5 anos Da idade do meu sobrinho hoje Só que dava pra ver as pedras Foi o que meu pai falou Quando tá chovendo muito Acho que subiu muito, né? Pode falar Pode falar A gente tem que tinha um bar Mas desativou, né? Tá desativando Nossa, imagina se isso aqui fosse lindinho ainda Cheio pergaponte Que não tá aparecendo bem Mas que não é sujo também, né? Claro que não É terra, né? Não é gelado É fresco Fresquinho Não é gelado Ah, que lugar lindo Que saudade Tem parquinho, gente Pras crianças, ó Que legal Que bonitinho Lá onde? Ali é a área dos Dos aparelhos de ginástica Tem portão ali? Ah, tem balancinho também Balança, Lani? Tá muito bom É, choveu muito esses dias Tá chovendo demais Então até onde a gente tá pisando A graminha tá... Sim, sabe? Então tem que tomar meio cuidado Pra não escorregar Mas eu tô amando Eu quero voltar aqui num domingo Pra fazer um Um lanchinho à tarde Sabe? Churrasco não dá... Eu não sei Não dá muito certo, né? Tem que vir de manhã Tudo Mas um lanche à tarde É interessante É legal Vixe, ó o converseiro Ó, é o grupo da família Isso aí Que bonitinho Gente, aqui essa água É uma água que cura Dor no rim Que tira as pedras No rim Eu não sei se... Vamos lá Vou descer lá Nossa Me dá dó ver correndo assim Tinha que pôr uma torneira, né? Vamos descer? Cair, né? Porque... Ai, é aqui mesmo Ai, que lindo, cara Só que essa água Tem um gosto muito forte Assim, sabe? Meio de... Pum Não é gosto, é cheiro Um cheirinho de pum Não sei se ainda tem, né? Mas... Fonte Seixas Parque Termas Ibirá Brasil, São Paulo Ai, olha só que legal Tem todas as informações aqui, ó Alcalinidade Vanádio Cálcio Fluoreto Sulfato Sódio Gente, muito legal Se vocês tiverem mais interesse Ó Printa essa tela aqui E lê devagarzinho depois Vou tirar meu chinelo E ficar descalço aqui Ai, que gostoso Tá geladinho Geladinho Podia pôr uma torneira Não podia? Eu acho, gente Que deveria fechar Eu sei que é bica Mas deveria fechar Sei lá, né? Olha a Rose Tá botando o Jack Verdade E a mãe não vem? Não vai descer Pegar uma aguinha A gente trouxe garrafa Geladinha Nossa, gente Tá muito geladinha Ai, tá pesado É Ó, gente Olha só o que eu encontrei aqui Nesse negócio Ela é boa Ela é boa na cicatron... Cicatroniza Cicatrizações no diabetes Ó, o que eu achei aqui, gente Ele ati... ele... Eu não sei ler mais Não consigo ler Ó, ele se destaca por agir positivamente no metabolismo de carboidratos, de lipídios, nas cicatrizações, no diabetes, na oxidação celular, na fadiga física e mental, promovendo sensação de bem-estar Meu Deus É incrível, né? É... eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o nome da cidade certinho Pegou água? Tem o gol de peido ou não? Não é essa não Tá aqui o que não é Essa água aqui só tem uma na prança O quê? Essa água tem uma na prança, parece Uma forte na prança Nossa Muito fresquinha Vou encher de novo e vou levar Nossa Pertinho da minha cidade, gente Faz 20 anos que eu não venho Por que que a gente faz isso, né? Muito pertinho Um lugar maravilhoso desse Hoje eu convenci a família toda E viemos E viemos Por isso que é bom trabalhar autônomo, né? Porque você tem autonomia pra fazer coisas em dias de semana Ai, que água maravilhosa Tô me esbaldando Dá vontade de entrar dentro da água mesmo, né? Vamos subir essa escalinha abençoada Ai, quase que eu escorrego Tchau Fica com medo Filma de longe pra vocês verem, ó É assim E fica Fica corrente ali Eu acho que deveria colocar uma torneirinha, sabe? Pra fechar Coisa da cabeça da gente, né? Que dá um desesperinho ver a água Indo embora Mas ela vai voltar Então vamos subir Vamos subir Minha garrafinha Pega Aqui a água não fecha as torneiras Porque tem um lençol freático aqui Que tem água pra 200 anos Chama lençol freático guarani Ah, então não pode mesmo colocar a torneirinha Não Isso aí É pra ter, né? É uma bênção de Deus isso aqui Nossa Bom, então vocês desculpem a minha ignorância E fiquem com essa aula, né? Olha o Mauau Oiê Fala, bebê água Curaça de aberto Aqui ficou os gancinhos Agora eles estão mais calmos Tem os pedalinhos aqui Só que eu acho que só funciona de sábado e domingo Ou não funciona também, né? Não sei E esse lago aqui gigante Não é lago, é lago? Represa É uma represa É, não pode Mas tem peixinho Então as pessoas pescam aqui Então é bem grandona mesmo Tem aqui E tem do outro lado também Que eu vou mostrar E acho que vai dar uma chuvinha de leve, viu? O espaço aqui é tão grande Que tem vários lugares Que tem várias pracinhas diferentes Tem essas colunas Diferentonas E umas pontes Só que Não tem É uma piscina vazia Aí Parece cidadezinha de interior mesmo, né? Aquelas pracinhas de cidade interior A Eliane já está racona sombrinha já É coisa A gente falou para o meu pai ir na frente com o carro Agora a gente está aqui camelando Aqui tem mais uma Essa é a Fonte Carlos Gomes Será que tem as mesmas propriedades? Melhor forma de absorção dos benefícios dessas águas especiais Em digestão imediata É também, ó No diabetes Tudo Mesmo do outro, ó Tudo limpinho Fresquinho também É muito geladinha, gente Muito geladinha Nossa Nossa Que legal Aí tem várias espalhadas Aí Ah, tão lindo Que lindo, cara Olha esse céu Essa paisagem Tem fonte ali também? Tem mais uma ali, ó Fonte Ademar de Barros Mais uma Vamos lá Legal vir com criança aqui, gente Solta a criança E deixa ela correr feliz É tranquilo aqui Ela pode correr Deixa a criança correr Ah, e aqui também tem Duas Três Sai da boca do peixe Será que está sol? Será que ela está fresquinha? Meu Deus Ela está fresquinha Também Nossa Muito limpinho Tudo limpinho Que bonito, cara Eu ainda continuo inconformada Por que que eu não venho aqui mais vezes? Por quê? Sendo que é perto de casa Não dá Não dá 15 quilômetros, eu acho Vou colocar depois pra vocês A distância Acho que não dá não, viu? A do cheiro de pum é aquela ali, gente Não é a primeira que eu fui É nessa E eu lembro dessa paredinha Das outras eu não lembrava Essa é a fonte Saracura Essa é a do cheirinho de pum O gosto não, gente Mas o cheiro é meio É, melhor Então, ó Vamos trocar o pum pelo ovo choco Só que ela é boa pra pedras no rim É muito boa E também tem As mesmas coisas ali, ó Fonte Saracura Tem todas as explicações aqui PH Alcalinidade Que legal Vai estar enchendo galão Nós trouxemos dois galões Galões Galão É, eu não filmei Olha esse negócio que meu pai inventou aqui, ó Pra pegar o galão É uma É O que que é isso? Enforcadeira? É uma enforcadeira É uma enforcadeira É outro nível, né? Aí você leva Igual sacolinha Só vai Olha a entradinha Que linda Muito bonitinho Eles fizeram uns banquinhos ali, ó De madeira Muito bonito Fecha Agora nós vamos numa ponte lá no meio do rio Vamos lá Tem que ir pelo verdinho aqui Não vai ficar escuro? Vai Mas é normal Será que esse balanço não aguenta? Não Que é o que eu te falo Acho que já tá bom Porque isso aí é fundo, hein? Vai tomar nada Morreu aonde? Na represa de Virar Quatro dias depois Chegamos Lá do clã tem banquinho Vamos, vamos, vamos Ai, eu já imagino meus filhos correndo aqui, gente Meu Deus Cadê meus filhos? Não tenho filhos Imagina A Emily correndo aqui Que emoção Tem uma escrivaninha aqui Decadeado Olha Ai, meu Deus Tem uma casa na árvore Passada Olha a casa na árvore que eu falei Que bonita Só que não tem coragem de subir, não Que as cordinhas estão arrebentando E esse pedacinho fica no meio do lago, ó É uma ilhazinha No meio do lago Muito bonito Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou colocar depois certinho O nome da cidade Tudo certinho E é região de São José do Rio Preto Então esse lugar é bem conhecido Eu que fiquei tanto tempo sem vir aqui mesmo Só que pra fazer um churrasco Um piquenique de domingo Trazer as crianças e pôr pra se divertir Muito gostoso Eu amei passar a tarde aqui hoje com a minha família E espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de curtir De comentar o que você achou E de se inscrever se você ainda não foi inscrito Tá bom? Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau